Pessoal, começou a mega promoção de final de ano da InnoDesign em Taubaté. É troca de showroom, é preço bom pra você aproveitar. Mesa com 6 cadeiras, tampo de vidro 1,80 por 1, parcelinhas de R$ 229,90. Mesa com 8 cadeiras, tampo de vidro 1,40 por 1,40, parcelinhas de R$ 369,90 de brinde tampo giratório. Mesa com 4 cadeiras, tampo de vidro 1 por 1, de R$ 2.690 por R$ 1.990. Mesa extensiva, com 6 cadeiras em madeira, de R$ 3.070 por R$ 2.400. Mesa de jantar, com 6 cadeiras, tampo de vidro 2 por 1, de R$ 4.720 por R$ 3.990, ou parcelinhas de R$ 399,00. E aí, gostou? É a mega promoção de final de ano da InnoDesign aqui em Taubaté. InnoDesign, elegância até no nome.